O Tribunal Especial de Julgamento decide nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, se o governador Carlos Moisés da Silva e a vice Daniela Reiner devem ou não ser afastados temporariamente dos cargos que ocupam. A sessão para discutir e votar o relatório referente ao pedido de impeachment no caso do reajuste salarial dos procuradores do Estado começa às 9 horas da manhã. O julgamento será feito por um tribunal misto, formado por representantes do Legislativo e do Judiciário. Para ser aprovado, o relatório precisa dos votos favoráveis da maioria simples dos membros do tribunal, ou seja, no mínimo, seis votos. Conforme o roteiro aprovado pelo Tribunal Especial, o julgamento desta sexta-feira vai seguir a seguinte ordem. Após a abertura da sessão, será feita a leitura do parecer elaborado pelo relator, o deputado Kennedy Nunes. Em seguida, os advogados do autor da denúncia, do governador e da vice poderão se manifestar, cada um por 15 minutos. Após a manifestação dos advogados, o relator Kennedy Nunes deverá então apresentar o voto, recomendando se a denúncia deve ser deliberada pelo tribunal do impeachment ou se deve ser arquivada. Depois da leitura do voto, os demais julgadores passarão à discussão sobre o parecer. Nesta etapa da sessão, se algum julgador considerar que são necessários mais esclarecimentos com relação ao voto do relator, poderá ser concedida vista do parecer para todos os membros do tribunal pelo prazo de cinco dias. Com isso, a votação do relatório seria adiada para outra sessão, cuja data seria marcada pelo presidente do tribunal. Encerrada a discussão, caso não haja necessidade de esclarecimento sobre o voto do relator, os deputados e desembargadores passarão à votação do relatório. Se o relatório de Kennedy Nunes recomendar o acatamento da denúncia contra Moisés e Daniela e for aprovado pelo tribunal, o governador e a vice serão intimados do resultado, imediatamente afastados dos cargos por até 180 dias e perderão um terço dos vencimentos, que serão devolvidos em caso de absolvição. O primeiro na linha sucessória do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, também será notificado para que possa assumir interinamente a chefia do Poder Executivo. O acatamento da denúncia vai implicar também no julgamento de Moisés e Daniela por crime de responsabilidade, que poderá levá-los à perda definitiva dos cargos em caso de condenação. Já no caso da denúncia ser rejeitada pelo tribunal, o caso será encerrado e arquivado. Legenda Adriana Zanotto